Fala galera, beleza? Fritola aqui e hoje aí trazendo para vocês mais um vídeo para o canal. Bom galera, no vídeo de hoje, aí ó, trocando o óleo do motor do Ford Sondexter, 1959, trator aí de fabricação no Reino Unido, trator importado aí, uma relíquia galera. É, já fiz aqui o escoamento do óleo, vocês podem ver ali que o óleo está bem, já estava bem queimado, né? Digamos assim, ali é o suporte do filtro, o filtro antigo, ó, também já bem, é, bem antigo. Se duvidar até original, depois eu vou dar uma olhada nele. E está aqui galera, vai ser colocado nele o óleo 15W40. No manual, é, o óleo desse trator varia de acordo com a temperatura que ele trabalha. Original seria o óleo 30, para temperaturas ali próximo a 20 graus Celsius. É, por volta dos 10 graus Celsius, óleo 20, por volta dos 5 graus Celsius, óleo 10. É, a 5 graus e abaixo disso, óleo 10 galera. Porque esse trator, ele é do Reino Unido, esse trator trabalha na neve. Esse trator trabalha em condições muito frias, que no caso exige até o óleo de viscosidade 10. Porém, como a gente está no Brasil, é, calorão, embora estamos no inverno, está agiando demais. O óleo recomendado seria o 30. Desculpa o barulho galera, que eu ainda gravo de frente com a BR. Então, recomendado seria o óleo 10W30, 15W30. Porém, galera, esse motor, é, não é 0KM, é, já apresenta as suas folguinhas de uso. Então, vai ser colocado nele, o óleo 15W40. Aí, um pouco acima do manual. Mas, não tem problema nenhum. E, outro fator aqui galera, vai ser adicionado ao motor, 5 litros desse óleo VRLUB, 15W40, para motores a diesel. Ah, fritola, mas por que você não coloca os 7.2 litros totalmente desse óleo? Galera, eu não achei 2 galões desse de 5 litros. Eu achei apenas 1 galão de 5 litros, ou se não, o de 20 litros. Então, sairia fora do meu orçamento, para troca de óleo. Então, eu optei pelo seguinte, 5 litros desse óleo VRLUB, Ultramax Diesel. E, os 3 litros aí, né, para chegar aí próximo do 7.2, Vai ser adicionado o Lubrax, da Petrobras, Top Turbo 15W40, para motores a diesel. Ah, fritola, mas não é recomendado você colocar duas marcas diferentes. Bom, neste caso galera, não há problema. Por que? Porque os dois lubrificantes, as duas marcas de lubrificantes, são minerais. Quando os lubrificantes são minerais, pode sim fazer a mistura aí, entre as marcas. Porque você aí, tem seu carro, seu carro começa a baixar óleo, você está na viagem, você para num posto, e o frentista pega uma marca qualquer, e vai lá e abastece no seu carro. Se for mineral, essa adição de óleo, e do seu motor também for mineral, não causa problema algum. Bom, o que pode ter de diferença dessa marca Lubrax para VRLUB? Acredito que a Lubrax seja melhor em relação ao VRLUB. Então pode ser que o pacote de aditivos que eu tenho nesse Lubrax, seja um pouco mais forte, um pouco mais eficiente do que o VRLUB. Porém galera, são a mesma viscosidade, e ambos são minerais, mas não vai causar problema algum. Jamais, jamais adicionem no motor de vocês, um óleo mineral, junto com um óleo sintético, ou um óleo semissintético, junto com um óleo sintético. Neste caso, irá acontecer uma borra no motor, porque a liga deles, a fabricação deles, são diferentes. Se você adicionar um óleo mineral, é um óleo mais simples, é um óleo sintético, que é um óleo bem mais refinado, vai ocasionar um problema no motor de vocês, vai ocasionar uma borra no cárter, e aí vai acabar danificando o motor de vocês. Neste caso, óleo mineral, óleo mineral, não vai acontecer problema algum. O que pode acontecer é um pouco de diferença, na precisão da carga de aditivos, de um para o outro, digamos que essa marca seja melhor que aquela, mas não vai ocorrer problema algum, porque ambos são minerais. Filtro de óleo novo galera, está aqui ó, Perkins, modelo 3152, que é o desse trator, e o 4203, 4203. Esse filtro dá nos dois motores, o meu no caso é o 3152, já fiz a remoção do porta filtros, está aqui, ele vai aqui ó, no motor, vou fazer a limpeza certinha ali, fazer a troca daquela borracha, estou esperando o óleo ali acabar de escoar, e já eu mostro para vocês aí, a troca do óleo, eu adicionando óleo novo aí no motor. Galera, recomendado para a troca de óleo, sempre deem uma partida no motor, troquem o óleo do motor, já com uma certa temperatura, por quê? Porque o óleo fica mais fino, mais fácil de ser escoado. Ah, mas e se eu deixar o trator 10 dias parado, e colocar o óleo para drenar? O óleo vai estar totalmente no cárter. Exatamente. Porém, após uma partida do motor, vai ter um pouco de óleo ali na parte de cima, vai ter um pouco de óleo no comando, ali nas válvulas, então, a diferença de você deixar ele 10 dias parado e escoar o óleo, que você colocando um óleo novo, até esse óleo, encher o filtro, ou mesmo que você já coloque o filtro cheio, até esse óleo ser bombeado para a parte superior do motor, pode ocorrer, por mínimo que seja, um pouco de atrito direto, entre duas peças de metais, já que a 10 dias parado, vai ter pouco ou quase nada de óleo ali na parte de cima do motor, pois ele acaba sempre escoando para o cárter. Então, galera, o recomendado em trator, carro, moto, é sempre vocês darem uma partida, não muito, porque senão vocês vão mexer ali com o óleo, ali pode acabar ocorrendo uma queimadura, dá uma partida, deixa o óleo esquentar um pouco, afinar um pouco, e aí sim vocês fazem a drenagem dele, garantindo que após colocar o óleo novo, na primeira partida ali, vai ter um pouco de óleo velho na parte de cima, e não vai ocorrer aquele atrito direto entre metais, por mínimo que seja, aí pode já ocorrer um desgaste no motor de vocês. Beleza, galera? Vou dar um pause no vídeo agora, e já eu mostro adicionando o óleo novo. Bom, galera, está aqui, colocando o óleo no bruto, já coloquei aqui, 5 litros, 7 litros, e agora vou colocar 200 ml, 300 ml, porque na ficha técnica está 7.2, eu vou completar agora ali o restante, já montei o filtro, é cheio, já tampei o cárter lá, e agora eu vou colocar 200 ml aqui, para filmar só esse pouquinho para vocês, porque é meio embaçado aqui de filmar colocando o óleo, vou conferindo aqui, mais um pouquinho, aí, 300 ml, agora eu vou conferir na vareta, para ver se está certinho, limpar a vareta, é apertadinho aqui, mas dá para... aí, galera, espera aí, não saiu na câmera, está no risco do cheio ali, passou até um pouquinho, mas isso aí é de lei, está meio suja a vareta, porque ainda tem resquícios do óleo velho, mas aí eu vou dar uma partida nele, aí depois eu dou mais uma conferida, beleza? Está aí, foi colocado o óleo aqui, o motorzinho perto, que põe por cima, o filtro aqui colocado, acabou a rachinha tudo certinho, belezinha, e aqui o óleo velho, depois eu vou retirar ele daqui, vou dar uma partida agora, e aqui o óleo velho, e aqui o óleo velho, Bom galera, foi esse aí o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Espero que as dicas aí Possam ter ajudado alguém Talvez aí Quem estava com alguma dúvida na troca de óleo Realizada aí a troca A princípio não vazou nada aqui No copinho dele Tudo certinho Motorzinho com alguns vazamentinhos Mas é o perk né galera O famoso perk aí Então galera, foi esse aí o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Bora deixar o like Bora se inscrever no canal Se estão chegando agora Vou ficando por aqui Valeu, falou e fui Bora deixar o like aí galera